O lazer faz parte de nossas vidas desde quando éramos bebês. Ele é super importante para o desenvolvimento de uma infância saudável e também ajuda a diminuir o estresse dos pequenos. Com a chegada da pandemia da Covid-19, diversas medidas foram tomadas para conter a dispersão da doença, como a adoção de protocolos sanitários, confinamento, quarentena, redução de atividades não essenciais e outros. Tudo isso acabou impactando nosso convívio social, nosso convívio no trabalho e as vivências de lazer que ficaram restritas ao ambiente doméstico. Ana Cristina Clemente e Edmo Estopa, em seu artigo O lazer doméstico em tempos de pandemia da Covid-19, afirmam que as pessoas tiveram que reinventar suas rotinas de lazer, trabalho, tarefas domésticas e obrigações familiares, agora unificadas no espaço do lar. Houve também, durante o período da pandemia, um crescimento do consumo por televisores. Vivências que antes eram realizadas presencialmente tiveram que ser transferidas ao ambiente virtual, como é o caso das lives. Os esforços devem partir de cada indivíduo. Precisamos nos conscientizar do nosso papel coletivo para evitar a proliferação do vírus. Devemos evitar aglomerações e buscar práticas de lazer com os nossos familiares. Durante a pandemia, os eventos tiveram que ter limitação de pessoas. As aulas de academia e crossfit migraram para o modo EAD. Na base do improviso, vamos realizando nossas atividades. Atividades físicas estão sendo realizadas preferencialmente em ambientes abertos, o que acabou evidenciando a falta de estrutura da cidade. A professora Edma Silva, no seu artigo O lazer nos espaços urbanos, destaca que os moradores dos bairros mais periféricos produzem espaços de lazer, ora legais, ora clandestinos, uma vez que muitos são instalados em lugares impróprios ou não permitidos. E hoje, vemos muitas pessoas disputando espaço com veículos em busca de uma melhor saúde e bem-estar. Vale a pena ressaltar também a manutenção deficitária dos equipamentos públicos de lazer. Como foi reforçado por Raquel Rucchini em seu artigo O lazer humaniza o espaço público, das quatro funções que uma cidade tem, que é lazer, morar, trabalhar e circulação, a administração pública apenas tem cuidado da circulação, o que acaba gerando guetos e oásis de lazer, que são espaços privativos que fomentam a exclusão, espaços criados para fugir da violência das cidades, que acabam gerando mais violência. Não podemos nos deixar abalar pela sensação de cansaço. Não podemos achar que já fizemos concessões suficientes e querer sair de casa e aglomerar, praticar lazer tradicional, que sentimos tanta falta. As UTIs estão lotadas e as vacinas estão sendo distribuídas de maneira lenta. Não podemos desrespeitar a quarentena ainda. Vamos continuar usando o nosso tempo livre com os mais próximos, ajudando no controle da doença. O lazer é super importante para a nossa vida, especialmente nos dias atuais, época de home office, onde as tarefas se acumulam e se sobrepõem umas às outras. Mas é consenso que o mais importante é a vida. Devemos fazer escolhas sensatas na prática do lazer para não prejudicarmos nossa saúde e a vida dos que estão conosco. É certo que tudo vai passar, sairemos todos vencedores e melhores como ser humanos. Vamos usar da resiliência e acreditar que a vida normal estará de volta em breve. E praticaremos o lazer sem restrições, sem medo das pessoas. Desfrutaremos cada momento como estávamos acostumados a fazer. Sabemos que o momento pede prudência. Parece que tudo isso está demorando para acabar. O tempo está se arrastando. Porém, em breve, tudo voltará ao normal. E viveremos felizes e tiraremos o atraso por todo esse tempo confinado. E viveremos o atraso por todo esse tempo confinado.